vai devagar, pera, pera salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal para quem não me conhece eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito seja muito bem-vindo e vamos junto rapaziada, esse vídeo vai ser engraçado, vai ser da hora demais porque eu falei, Rê, vamos gravar um vídeo, sua reação andando comigo no carro o Renato falou assim, ah não, o carro é muito forte, ele fica nesse negócio ele viu os vídeos assim que eu falei que o carro é muito forte ele falou que não queria gravar andando com o carro e eu dirigindo, ele falou que está com medo então vai você dirigindo, dirige o carro aí, sente o carro, vamos ver se acha forte então galera, agora vai ser esse vídeo que a gente vai fazer o Renato andando no meu Civic S Turbo ele vai ver o que é carro de verdade, quem está acostumado com Porsche, está acostumado com GTR tipo, são carros fortes, são carros fortes, porém são carros fortes originais já não montar num Civic desse aqui, que é um carro querendo ou não, originalmente vem com 192 cavalos de motor bom, meu carro está beirando aí 750 cavalos, então, olha a diferença né e agora a gente vai dar um rolezão, estou aqui, ele acabou de almoçar, eu falei, Rê, vamos dar um rolezão mano, vamos dar um rolezão, para você ver como que é esse carro aqui e o que ele vai achar do carro, então vou falar para ele dirigir o carro e sentir a potência galera, eu não sei ainda, se eu deixo o booster ligado, se eu desligo o booster eu vou lá conversar com ele agora ali na sala, vai ser engraçado esse rolez, viu espero que o cupim de aço não ative, né, deixe ele andar normal, sem ser cupim porque esse aqui vocês já sabem, né, o bicho adora estragar um carro cheguei aqui, ó, está almoçando, né, está descansando, né, agora está querendo dormir mas você sabe, então, você vai andar agora, já falei já que você está com medo de andar eu dirigindo que você que vai dirigindo, mano, assim, eu peguei trauma com o Caio lá nos Estados Unidos, mano sério? Ah, peguei, velho, por quê? Ah, ele é muito louco, mano, eu tenho muita responsabilidade, eu sou um novo homem agora e aí, gatão, bom demais? ó, isso aqui, para quem não sabe, todo mundo sabe, Barion, piloto dos Drift, doido, esse aí é profícia de verdade o único cara que eu ando do lado seria o Barion é mesmo? Pô, você confia em mim, confia só no Barion, não confia em mim? ah, mano, é, é o cara que sabe fazer Drift diferente, entendeu? como eu sou o campeão da Drift Show, né, piloto super destaque, vamos lá ver então, né, é ou não é, Barão? eu concordo com ele ele vai moer o carro não, Deus me livre, cupim de aço não ó, sem ser cupim, viu, por favor porra, irmão vai dirigir, você acredita? eu vou junto vai, o Barion também vai agora meu carro não vai andar mais, então vai, vai, todo mundo agora vai ficar fraquinho eu não faço muito peso é, nem eu nossa, tá quente, rapaz, deixa eu tirar a mochila daqui não vou colocar no portão peraí que tem as manhãzinhas ai, barulho de moto é, tá quebrando já a blusinha, tá falhando já vamos lá vou mandar quatro pessoas no meu carro, vamos ver ô, ô, que que foi? nada a chave aqui, vai ó, pelo amor de Deus, mano, você... já pode sair curtindo o giro, né? não, Deus me livre liga aí ó, tem barulho de brabo não, barulho é legal ó, a chave ficou com um pouquinho aí pra frente? não tá bom sim? eu consegui meu Deus do céu todo mundo de cinto, por favor será que você não vai deixar o carro morrer nenhuma vez? como que dá ré aqui? é aí mesmo, Hans olha lá, já? ô, Renato ó, 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 tá vendo? tô falando pra você ô, Renato você toma cuidado você toma... ô, ficou frio, rapaz você toma cuidado, Renato Renato, olha a barraca, viado viado, a barraca tá boa ó, lá, já deixou o modelo não, eu te liguei pra... pra ver a barraca, sério mesmo entendi meu Deus, olha, olha, olha ele não pega aqui embaixo, não, né? pega, você tem que ir devagar vem de lado olha, olha, olha tá perdendo o plano, Renato eu vou, Renato pelo amor de Deus viado, vai devagar pera, pera, pera tá louco nossa, ele de um lado é a R10 aqui pera, põe terceiro devagar calma, vai nessa dirige vai quebrar meu carro pra você voltar pra São Paulo com ele vai devagar é, porque é turbo galera, eu tô em choque tô em choque aqui porque assim vou estar rodando pra São Paulo Renato é meio louco isso que tá com o booster desligado ainda liga o booster não vamos dar aceleradinho segundo pra puxar não, mas é... coloca a terceira não meu medo é você colocar de segunda pra primeira o câmbio é muito curto por enquanto você falou que ganha do GTR eu não vi nada aqui ainda tá bom, mas eu quero ir dirigindo ah, não, viado não, mas eu não vou ficar moendo, Renato é que você não tem a manha do carro é sério então eu vou deixar você dirigir então tá bom, vai eu juro que eu não vou eu quero dar um puxadinho mas você tá com medo do que? de eu jogar a primeira? é é, lógico não, meu carro o câmbio é muito curto eu jogo uma aqui não, eu jogo a terceira eu jogo a primeira e ainda vai chover galera, olha aí liga o booster aí não, não vou ligar o booster agora espera ó, a terceirinha paraleado eu não tô vendo ele é brabo mas não vi ainda o que você falou tá bom deixa eu ir o Victor tá em choque eu tô em choque de verdade não é a zoeira do vídeo não, o Renato nunca dirigiu esse turbo do nada tá pegando um 700cv e tá andando já não sei se você se ligado por enquanto tá 350cv mas não assim você é louco limita a primeira joga o segundo aí volta pra primeira você é louco? tá bom, vai vai sim Deus me ver eu vou parar aqui então aqui na retinha você dá um acelerinho com nós então tá, mas eu vou de boa juro, só pra você ver como que é o carro até as manhas deixa eu ir, vai Renato tá, eu vou parar aqui lá, aí vê que tá perigoso meu coração já tá batendo muito forte já, velho isso é doido olha aí, ó oi, tu não deixou morrer nenhuma vez é, tá, tá tá, tá tá bom só lá vai, Celena foi em terceira meu Deus meu Deus nossa viado, eu até agora não forcei o carro em nada é, porque eu tô com o busor desligado, né nossa deixa eu abrir isso aqui pelo amor de Deus deixa eu dirigindo, galera que eu tô com medo ó que alívio que alívio agora, que alívio que alívio agora é eu tô aqui eu tô aqui eu tô com medo eu tô saindo, gente é, mata nós não pelo amor de Deus o Jean tá com medo ó deixa eu colocar o modo GTR aqui, ó o modo GTR é, presta atenção presta atenção ele vai ligar a musiquinha olha, que triplo nossa avião aqui pra deixar peraí, você tá muito alto, Renato pelo amor de Deus, mano ó, dá pra andar de rua pra ver, ó não, é isso muito louco isso que ganha do GTR, viado dá de tomar no seu zóio agora eu tô querendo descer, né eu também não, 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 não não vou moer não estamos em quatro por causa muita gente, velho tá louco o carro aqui é Honda, filho Honda não tem torque, não barulho massa, hein, mano não, né faz barulho de moto aí, ó tamo entrando na BR agora na esquerda ali, ó olha, eu tô com medo, né do que vai vir daqui não pude bem de mal, viu tô querendo violado aqui, ó ó, já mudou, você fez a boa coisa no carro fez a boa coisa no carro que barulho louco, mano eu quero um eu quero um isso a gente não pode ajudar com a cobrência máxima porque tá muito quente você tem que ver esse carro com o booster totalmente ligado à noite é outra coisa quando tem que ficar quente assim, ó viado, muito louco, mano e aí massa, mano mas não ganha do GTR nem a pau, velho sabe por quê? Honda não tem torque não tem sensação de puxada igual ao GTR o pneu vai ele muito rápido entendeu? a velocidade pega muito rápido 200 deu quantos? 0 a 200 eu não vi porque a gente não conseguiu sair aliás, 100 a 200 100 a 200 agora tem que marcar mas ele faz 5.3 meu caso, você não disse aí o GTR faz 6.0, mano é, é ó, editor, coloca aí o Civic andando na frente do GTR caralho tá forte vocês iam aí vocês iam aí, galera nesse vídeo que acabou nesse vídeo que acabou vocês iam aí foi fake tudo combinado certeza mas ó, a gente tá andando em quadro aqui é, tem isso também eu não posso colocar a potência máxima como que faz a potência máxima? me ensina aí porque aqui ó e aqui embaixo também tem meus níveis isso, vai me ensinando é, não, aqui vai te ensinar mas aí eu não posso colocar porque tá muito quente ó, tá 32 graus entendeu? eu só posso acelerar mesmo lá pra 23, 25 graus aí eu coloco a potência mas não é máxima, entendeu? não esquenta demais mas só pra vocês já terem uma noção já, o negócio é forte e você falou que se eu não deixasse o carro morrer você ia me dar mil reais vocês já sabem, né? mas eu já deixei morrer eu não deixei morrer uma hora uma hora eu desliguei ali pra ver o tiozinho né, isso aqui é louco vai, filme um pouco aí, Bruno é legal, né? mas eu acho que não ganho no GTR, mano e outro, velho que não dá nada pra quem olha num Civic, né, mano? é um Civic? eu acho muito massa mas eu gosto quebrou o carro quebrou o carro quebrou o carro é bom assim e ali esse corte que ele é muito louco galera, chegamos aqui agora na casa do Renato passei um pouquinho de apuro aqui mas deu tudo certo, graças a Deus fala, Renato nada não, não, fala você acha que eu não aguento com o GTR ainda não, mano? não é isso que eu quero que você fale, não? espera, meu, meu GTR meu Deus do céu, mano você tá louco, velho você é cupim de aço demais, mano e eu? ô, galera eu vim pra eu vim rapidinho eu vou explicar isso aqui, ó eu vim pra Londrina andei em 600km andei aqui tô mais de uma semana aqui falei, Renato não vai dirigir meu carro porque você é cupim beleza, ele foi dirigir deu tudo certo eu falei, ó dá uma volta comigo agora você falou algo muito importante deu tudo certo é, deu tudo certo ele deu a volta em Londrina inteira a mais de 200km por hora a embreagem deu uma esquentada uma esquentada ele veio me culpar meu pedal da embreagem grudou grudou lá embaixo lá e eu tava no sofá não, tudo bem mas graças a Deus deu tudo certo, galera o carro tá aqui tá parado realmente a gente parou no posto ali que eu parei pra abastecer e deu uma esquentada meu pedal ficou lá no fundo mas voltou é porque esquentou mesmo a tua dor da embreagem lá tá louco, velho o Renato é muito cupim, mano não tem como não olha lá o medo é tanto eu tô até... eu tô com medo eu fiquei até emocionado, mano com tanta velocidade cara, mas juro eu fui o único que ganhou que deu cinco traçando por 237 sério? 237 com quatro pessoas no carro quatro pessoas no carro e menos de dez segundos quatro não, cinco, né? porque o Renato tá fazendo por dois é, por dois mano, juro muito rápido, galera ele vai tomar fora ele vai tomar fora ele vai tomar eu acho que tô, velho ele vai tomar... não, e o que eu te falei tava com cinco pessoas no carro o Renato vai por dois então, imagina eu sozinho só, sozinho que se é só atilando que eu, que eu já me é uma pessoa peça 32 quilos molhado eu, eu peço 32 molhado e ainda, se eu for sozinho que não é nem uma pessoa é meia pessoa não vai, ele não vai conseguir não vai conseguir andar junto com o GTR aqui juro o GTR é muito forte tudo mal o Civicão tem igual não, viu? o Civicão, mano eu sou apaixonado por esse carro aqui, galera apaixonado mesmo, velho nossa, de verdade que carro ó, tá até mancando tá mancando o que? achou rápido o carro? ô, da hora achei legal da hora forte mas vai tomar pau o GTR mas eu não sentia o torquezão, tá ligado? ele é rápido ele não tem, não tem torque aí na pista não vai resolver daqui uns tempos o meu GTR vai cortar e você vai falar um fechou obrigado, viu, mano? já era mas falando sério agora achou forte o carro? ah, diferente, né? é diferente, mano? por ser um Civic assim, você julgar um Civic ali por esse ano você fala, caralho, é um Civic o Renato até gritou quero ter um é, quero ter um é massa o corte eu já ando só cortando giro 9 mil RPM cortando giro só não sei se na mão do Renato ia durar muito tempo mas tudo bem o bicho é cupim, né? mas tudo bem re, obrigado, viu, mano? vamos junto, mano para o Benz pelo carro novo é nóis e se prepara para tomar um corinho, tá? coitado é bom você mexer mais, viu? então é isso, rapaziada espero que você gostou desse vídeo se você gostou deixa o like e compartilha se você não me segue no Instagram me segue lá no Instagram porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube tô postando lá no Instagram vou ler os stories do teu amigo e tudo mais, fechou? até mais, um abraço valeu tchau